Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui uma palavra maravilhosa no Salmo 131. Acompanhe essa leitura comigo. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Veja só que palavra linda e maravilhosa que Davi, ele falou, e essa palavra, ela serve para os nossos dias. Davi está dizendo que ele não se exercita em grandes assuntos, em assuntos que a ele não pertence. Ou seja, está dizendo aqui, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Eram coisas que Davi, ele não fazia questão de entrar em determinados assuntos. Assuntos bestas, assuntos bobos, para que me meter nesses assuntos? Não quero me exercitar nisto, não quero exercitar, eu quero ficar na paz do Senhor. Eu quero ficar na graça, como uma criança desmamada para com sua mãe. Eu quero ficar tranquilo, não quero me meter em questões alheias, nem em assuntos grandes, coisas que vão me trazer dificuldades mentais, coisas que vão me fazer entrar em parafuso. Então Davi, ele vivia na tranquilidade com Deus, ele não permitia determinados assuntos entrarem no seu ouvido para não causar confusão para a fé dele com Deus. Então, o que nós observamos hoje em dia entre as pessoas? As pessoas hoje, elas se metem muito em questões alheias e também se exercitam em assuntos que no final da história não se resumem em nada. Quantas vezes você já viu pessoas que se dizem conhecedoras da Bíblia Sagrada e elas ficam ali parecendo touros, pá, parecendo briga de carneiro. E ficam um batendo a cabeça no outro, pá, pá, eu sei mais do que você, pá, eu sei mais do que você, pá, e quem sabe menos vai perder, pá. E eles ficam aquela briga de carneiro, ficam horas se exercitando em assuntos que não vai levar a lugar nenhum. Se exercitando em coisas que não vão mudar nada na sua fé. Eu tenho para mim que nós devemos nos evoluir e não ficar quebrando e batendo cabeça, disputando conhecimento uns com os outros. Se você se acha conhecedor, faça o que eu estou fazendo, grava vídeos para ensinar pessoas aqui na internet. Se você se acha tão conhecedor para ficar debatendo, para ficar estourando cabeça de alguém, escreva textos que alguém possa ler e alguém possa conhecer Deus através de você. Se você se acha tão conhecedor da Bíblia, se você se acha tão conhecedor das coisas, para de ficar batendo cabeça com o outro. Pega o conhecimento de vocês dois e faça alguma coisa em prol à sociedade. Faça alguma coisa em prol às pessoas que precisam de ouvir o que vocês dois já conhecem e fica tentando enfiar um dentro da cabeça do outro a murros. E aí não vai, meu irmão. É por isso que o Evangelho está, essa defasagem que está hoje. É por isso que tem tantas igrejas como tem hoje. Você acha bonito isso? Ter tantas igrejas espalhadas. Hoje todo mundo sabe dez versículos da Bíblia e ele já diz, olha, vai lá porque eu abri um ministério, você está convidado para trazer uma palavra. O cara sabe dez versículos bíblicos e ele já abre um ministério. Você acha isso bonito? O outro conhece lá meia dúzia de versículos, eu já sou um pregador e ninguém é melhor do que eu. Ontem eu preguei e Deus chacoalhou o negócio. Você acha bonito isso? Não seria mais bonito você usar o seu conhecimento para quem não conhece? E vim a conhecer Jesus Cristo através de você? Não seria muito mais bonito você perceber que alguém não tem conhecimento de Deus e você pegar essa meia dúzia de versículos que você conhece e tentar ganhar essa alma para Jesus Cristo através de você enquanto você fica lá meia dúzia com meia dúzia. Pá, pá, pá. E fica aquele carneiro batendo cabeça um com o outro. Meu irmão, Davi não estava perdendo tempo com isso. O rei Davi não se interessava por esse tipo de assunto. Esse monte de teologia, essa farofa que vocês têm aí e ninguém chega a lugar nenhum. O evangelho está cada vez mais defasado. Basta você acessar aqui o YouTube e começar a ver lá pastores. Digita aí pastores engraçado. Deboche de pastores e você vai ver um milhão de vídeos aqui. Você vai ficar velhinho na frente da tela e não vai dar conta de assistir tantos vídeos que estão defasando o evangelho justamente por causa disso. É tanto conhecimento que vocês têm que vocês não estão chegando a lugar nenhum. A verdade é essa. É tanto conhecimento que os cristões dizem ter hoje que vocês não estão chegando a lugar nenhum. Simplesmente estão abrindo igreja a tortos e a direita. Eu estou abrindo ministério, igreja, igreja daqui, igreja dali. E vocês acham que estão fazendo alguma coisa. Vocês não estão fazendo nada. Vocês dividem igrejas. A igreja tem cinquenta crentes. Olha, eu abri um ministério, irmão. Vão lá para você conhecer a minha igreja. É um espetáculo. A minha igreja é fantástica. Vai lá para você ver. Aí o camarada chega lá e vocês ficam fazendo uma lavagem cerebral. E o camarada acaba congregando ali. Tirou um crente de uma igreja e colocou na sua. Que bonito você fez. Que bonito você fez em tirar um crente de uma igreja e pôr na sua. Meu amigo, tira a gente das drogas. Tira a gente do crime. Tira a gente das ruas. Tira a gente do álcool. É isso que você tem que fazer. Ao invés de você estar tirando crente de igreja e pôr na sua. Até agora você não mostrou nada para mim. Até agora você não mostrou nada. Você pode ter mostrado para um bando de crente que não conhece a Bíblia. Você pode estar fazendo bonito para um bando de gente que é aquelas ovelhas que é como aqueles burros que colocam aquele couro aqui. Ele só enxerga para frente. Ele não consegue enxergar ao arredor o que está acontecendo. É essas pessoas que vão te seguir. Porque se alguém conhecer um pouco melhor o que você está fazendo, você não está fazendo nada. Nada de diferente. Então, para de se meter em assuntos que não rendem. Vai pregar a palavra de Deus. Se você acha que conhece alguma coisa, prega para quem não conhece. Porque o rei Davi disse aqui, eu não me exercito em assuntos alheios. Em assuntos que pouco aproveita. Dois conhecedores batendo cabeça e que aproveito ter isso. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.